Fala galera, aqui eu vou fazer uma demonstração de um treino meu, esse é o meu treino, não é o treino dos garotos hoje é o treinador que vai treinar com 15 exercícios diferentes de coordenação nas escadas básicas no caso na escada básica, vou demonstrar um pouco mais rápido e depois em câmera lenta uma breve repetição para que vocês entendam cada movimento, esse é um treino meu, treine sempre com um profissional da área para que você possa evoluir e atingir o nível que você quer e que você sonha, grande abraço Música 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 Música